Tudo que respira canta glórias ao Senhor Todo o universo glorifica o Criador Toda a raça humana rendida ao seu poder Reverência àquele que em seu nome vem dizer Tudo que respira canta glórias ao Senhor Todo o universo glorifica o Criador Santo é o seu nome, bendito o que vem Em nome do Senhor, Osana, Osana, o nosso Rei Eu te glorificarei mil vezes, tu és santo Santo, santo, santo é o Senhor, o nosso Deus Eu te glorificarei mil vezes, tu és santo Santo, santo, santo é o Senhor, o nosso Deus Tu que respira canta glórias ao Senhor Todo o universo glorifica o Criador Toda a raça humana rendida ao seu poder Reverência àquele que em seu nome vem dizer Tudo que respira canta glórias ao Senhor Todo o universo glorifica o Criador Santo é o seu nome, bendito o que vem Em nome do Senhor, Osana, Osana, o nosso Rei Eu te glorificarei mil vezes, tu és santo Santo, santo, santo é o Senhor, o nosso Deus Eu te glorificarei mil vezes, tu és santo Santo, santo, santo é o Senhor, o nosso Deus Eu te glorificarei mil vezes, tu és santo Santo, 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 santo é o Senhor, o nosso Deus Santo, santo, santo é o Senhor, o nosso Deus Eu te glorificarei mil vezes, tu és santo Santo, santo, santo é o Senhor, o nosso Deus Mil vezes, tu és santo Obrigado.